Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa para a turma do sétimo ano de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Louise Lamoni. O roteiro da nossa aula de hoje, nós vamos conhecer o gênero textual de poesia e a organização desse texto, a posto, o vocativo e o discurso direto e indireto. Na organização do texto, nós temos a poesia como gênero literário, que tem dois aspectos fundamentais, que a gente vai observar sempre. O primeiro, que é a significação que tem a ver com o sentido conotativo das palavras que... Deixa eu voltar. Dois aspectos fundamentais. O primeiro é a significação que tem a ver com o sentido conotativo das palavras. Então, uma palavra pode ter mais de um significado de acordo com o contexto. Então, essa é uma característica muito presente no texto, na poesia, né? E a segunda característica é o ritmo das palavras, que tem a ver com o verso, com a rima e com as repetições. Então, a gente vai observar aqui. Mãe, amor incondicional. Amor e tolerância, dedicação e esperança. Então, nessa poesia, a gente tem algumas características relacionadas ao ritmo e também a significação das palavras. Por exemplo, atenção e compreensão tem a ver com a característica que nós vimos de ritmo, ou seja, de rima das palavras. Então, a gente tem atenção, compreensão, amado, desviado, né? Com relação também ao ritmo, nós temos a repetição da palavra mãe no começo de cada estrofe. E com relação à significação da palavra, nós temos que abre a mão e o coração. Coração, que a depender de quem lê, pode ter dois significados, como por exemplo, quem abre a mão pode ser o ato de abrir a mão, ou pode ser o ato de abrir a mão não só para abrir, mas para pegar aquela mãe que a calenta, aquela mãe que cuida, né? E o coração, porque a gente não abre o coração, mas quer dizer o amor que a mãe tem pela gente. Então, essas são as características principais da poesia. Com relação à gramática, nós temos o aposto, que é uma palavra ou expressão que explica, esclarece ou desenvolve mais o conteúdo, geralmente anterior a ele. Na linguagem escrita, é comum que venha entre vírgulas ou travessões. Na fala, nós fazemos uma pausa ou entonação de voz ao pronunciarmos o aposto. Então, o exemplo nós temos. Mãe, a vida, afeto, carinho, atenção, bondade, paciência e compreensão. Nessa frase, o aposto que explica, né? Ou que desenvolve as características da mãe é a vida, o primeiro é a vida. Mas depois também nós temos afeto, carinho, atenção, que são apostos que desenvolvem características relacionadas à mãe. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente volta com as respostas. Na letra A, nós temos. Cecília Meirelles, uma importante escritora da literatura, pertenceu à era moderna. Então, o aposto dessa frase é uma importante escritora da literatura, porque explica quem foi Cecília Meirelles. Foi uma importante escritora da literatura. Na letra B, nós temos Santos Dumont, o inventor do 14 bis, tornou-se um cânone da história da humanidade. Então, o aposto dessa frase é o inventor do 14 bis, porque explica quem foi Santos Dumont. E na terceira, nós temos Jorge Amado, escritor baiano, tem vários livros traduzidos. Então, o aposto é escritor baiano, porque também explica quem foi Jorge Amado. Vocativo. A palavra vocativo vem da palavra latina vocare, que quer dizer chamar. Assim, o vocativo é a palavra ou a expressão com a qual chamamos pessoas, animais ou coisas a quem nos dirigimos. Pode vir no começo, no meio ou no fim de uma frase. Exemplo. Na vida, meu querido, não se pode ter tudo. Então, meu querido é a forma que quem escreveu a frase se referiu ou chamou a pessoa. Ei, moço! Com licença, pode me dar uma informação? Então, moço aqui é o vocativo que identificou ou que chamou a pessoa. É importante a gente diferenciar o vocativo do aposto, porque apesar de ambos virem entre vírgulas, a gente vai ver isso, o vocativo serve para chamar, e o aposto serve para explicar. Então, só vai ser aposto se ele explica, né? Então, a gente precisa diferenciar esses dois. Então, o vocativo, ele pode vir acompanhado de ponto de exclamação ou de interrogação também. Juca, por onde, por que você fez isso? Chico, onde está você? Então, são os dois exemplos do vocativo acompanhado de ponto de exclamação e interrogação. Praticando. Circula os vocativos das frases a seguir. Eu vou dar um tempinho para vocês realizarem e depois a gente volta com as respostas. Na letra A, nós temos O vocativo dessa frase é Amanda. Chama, né? Quem chama? Amanda. Na letra B, nós temos Então, o vocativo, senhor, porque ele está chamando. Na letra C, nós temos O vocativo dessa frase é pessoal. Observe a importância da vírgula nessa frase, porque se eu retiro a vírgula, o sentido da frase modifica. Porque eu vou ter Fernanda me contou uma história pessoal. Então, o pessoal vai estar se referindo à história e não às pessoas que estavam ouvindo o que ela havia para dizer. O discurso direto e indireto. Num texto, as falas, elas podem ser reproduzidas de duas formas. Pelo discurso direto ou pelo discurso indireto. No discurso direto, o autor cita diretamente as palavras dos personagens. Geralmente, a fala dos personagens vem depois de dois pontos e seguida de travessão. É comum no discurso direto os dois pontos. Em geral, vem precedidos de verbos de alocução, tais como dizer, lamentar, exclamar, suspirar, gritar, explicar, perguntar, responder, prometer, suspirar, desabafar ou propor. No discurso indireto, não há diálogo. O narrador não põe os personagens falando diretamente, mas é o intérprete deles e transmite a seu modo o que pensam ou dizem os personagens. É comum aparecer as conjugações que e se, os verbos no tempo passado e na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, a gente tem dois exemplos pra gente comparar. No discurso direto, seria Olha o verbo de elocução, gritar. O travessão, né, que foi Mamãe, Papai Noel está chorando. No discurso indireto, esse texto seria Observe que o verbo dizer, ele está no passado. Praticando, passe do discurso direto para o discurso indireto. Eu vou deixar vocês realizarem e depois a gente volta com as respostas. Na letra A nós temos A vendedora perguntou ao menino Você gosta de chocolate? Olha o verbo perguntar, né, o travessão. Esse discurso ficaria A vendedora perguntou ao menino se ele gostava de chocolate. Na letra B nós temos A mãe insistia com o filho Dois pontos Pare de chorar Esse discurso ficaria A mãe insistia com o filho que parasse de chorar. Essa foi a nossa aula de hoje Essas são as nossas referências Bons estudos